Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago pra vocês esse lindo suplá em formato de coração. Ele é bem simples de ser confeccionado. Trabalhei ele com o barroco Maxcolor nº 6, agulha 3,5. E o número dessa cor é o 3402, é o vermelho círculo. Gastei pouquíssimo material, aqui eu gastei apenas 90 gramas do fio. E ele ficou medindo dessa ponta aqui, 32 cm, e dessa ponta a essa outra ponta aqui, a largura, 33 cm, ok? Então, daqui, dessa parte, até aqui, 32 cm. E a largura, 33 cm. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Mas, antes de iniciar a videoaula, eu já peço aqui pra vocês não esquecer de deixar aqui o seu joinha, que é muito importante para o canal. Também, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, pra quem ainda não me segue. Então, se você ainda não me segue, eu vou deixar o meu Instagram aqui em cima, e também aqui embaixo, na descrição do vídeo. Pois, cada vez que postar uma videoaula aqui no canal, eu aviso lá, e sempre estou postando novidades por lá também. Então, vamos iniciar? Então, aqui, vamos iniciar com o anel mágico, com a ponta do fio na palma da mão, seguro a ponta desse fio, passo esse fio por trás, introduzo a agulha, laço o fio de trás, girando a minha agulha, e laço esse mesmo fio, prendendo com ponto baixíssimo. Então, aqui, o anel está pronto. Aqui, eu tenho ponto baixíssimo, que prendemos o anel mágico, e aqui dentro, vamos trabalhar pontos baixos. Então, aqui, eu trabalhei um, dois, três, vamos trabalhar um total de nove pontos baixos. Então, aqui, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove pontos baixos. Agora, eu vou pegar a ponta do fio, a ponta do anel, e vamos fechar o anel mágico. Dessa forma aqui. Depois de fechar o anel mágico, vamos fechar a carreira, prendendo com ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto baixo. introduzir a agulha, laço o meu fio, prendo com ponto baixíssimo. Então, aqui, eu trabalhei nove pontos baixos. A segunda carreira, eu faço uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, eu trabalhei três correntinhas. Laço o meu fio duas vezes, pois aqui, iremos trabalhar agora com ponto alto duplo. Depois de laçar duas vezes, eu vou introduzir a agulha no mesmo lugar, onde eu trabalhei as três correntinhas. Aqui, ficamos com quatro laçadas na agulha. Esse ponto alto duplo, eu não vou terminar ele, ok? A última laçada, pra fechar ele, eu não vou terminar. Então, aqui, eu tenho quatro laçadas. Laço o meu fio, passo por dentro de duas laçadas. Laço o meu fio, passo por dentro de duas laçadas. E a última laçada, eu deixo na agulha. Dessa forma aqui. Novamente, duas laçadas, venho no mesmo lugar. Então, aqui, estamos trabalhando três pontos no mesmo lugar. Agora, eu tenho cinco laçadas. Laço o meu fio, passo por dentro de duas. Laço o meu fio, passo por dentro de duas. Ficamos aqui com três laçadas. E agora, eu laço, fecho todos juntos. Dessa forma. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Novamente, duas laçadas. Venho no próximo ponto baixo, no segundo ponto baixo. Vamos trabalhar outro ponto alto duplo. Tenho aqui quatro laçadas. Laço, passo por dentro de duas. Laço, passo por dentro de duas. Deixando duas na agulha. Novamente, duas laçadas. Introduz a agulha no mesmo lugar. Ficamos agora com cinco laçadas na agulha. Laço, passo por dentro de duas. Laço, passo por dentro de duas. E agora, novamente, duas laçadas. Lembrando que eu não fecho aqui a última laçada do ponto. Agora, ficamos, então, com três laçadas. Duas laçadas. Introduzo no mesmo lugar. Passo por dentro de duas. Laço, passo por dentro de duas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou fazer mais uma vez com vocês. No terceiro ponto baixo, depois das duas laçadas, vamos iniciar o próximo ponto alto duplo. Laçando, passando sempre por dentro de duas, deixando as duas últimas na agulha. Duas laçadas, volto no mesmo lugar. Laço, passo por dentro de duas. Laço, passo por dentro de duas, deixando a última laçada na agulha. Não fecho o ponto alto duplo. Duas laçadas no mesmo lugar. Ou seja, três pontos altos duplos no mesmo lugar. Laço, passo por dentro de duas. Laço, passo por dentro de duas. Temos quatro laçadas na agulha. Laço, fecho tudo junto. E agora, cinco correntinhas. Cinco correntinhas. E vamos trabalhar por nove vezes dessa forma. Em cada ponto baixo, vamos trabalhar um grupinho de três pontos altos duplos, fechados todos juntos. Dessa forma aqui. Com cinco correntinhas de separação. Então, eu vou terminar a carreira e volto com vocês no final dela. Prontinho, cheguei ao final da carreira. Trabalhei por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nove vezes três pontos altos duplos, fechados juntos, separado por cinco correntinhas. Agora, vamos fechar a carreira. Pra fechar a carreira, eu vou introduzir a agulha aqui, sobre os três pontos altos duplos fechados juntos. Laço o meu fio, fecho com ponto baixíssimo. Dessa forma aqui. Agora, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo sobre a primeira correntinha. Sobre a segunda correntinha. Então, caminhei com dois pontos baixíssimo. Agora, introduzo a agulha fazendo um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto no mesmo lugar, prendo novamente com ponto baixo. Dessa forma aqui. Então, cinco correntinhas, prendi com ponto baixo no mesmo lugar, na mesma argolinha. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, venho na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Agora, são sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas, venho para a próxima argolinha. Venho para a próxima argolinha. Agora, cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Venho para a próxima argolinha. E nessa argolinha, volto a trabalhar cinco correntinhas, prendendo com ponto baixo no mesmo lugar. Uma, duas, três, quatro, cinco. No mesmo lugar, prendo com ponto baixo. Então, vamos revisar aqui como estamos trabalhando. Caminhei com dois pontos baixíssimo, trabalhei um ponto baixo, cinco correntinhas, prendi no mesmo lugar. Novamente, cinco correntinhas. Prendi na próxima argolinha. Agora, sete correntinhas, prendi na próxima argolinha de base. Então, cinco no mesmo lugar, cinco na próxima argolinha, sete, prendo na próxima argolinha, cinco. Prendo com ponto baixo na próxima argolinha e nessa argolinha voltamos o mesmo processo. Que são cinco, prendemos no mesmo lugar. Então, essa carreira eu vou fazer toda ela com vocês pra não se perder. Começamos novamente. Depois da argolinha de cinco correntinhas que prendemos no mesmo lugar, que foi a primeira argolinha que iniciamos. Então, estamos iniciando novamente. Cinco correntinhas, prendi no mesmo lugar com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, prendo na próxima argolinha. Agora, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Prendo na próxima argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, prendo na próxima argolinha. E agora, vamos iniciar novamente com cinco argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, prendemos no mesmo lugar. Então, estamos começando como no início da carreira. Cinco argolinhas, ou melhor, cinco correntinhas, prendemos no mesmo lugar. Agora, cinco correntinhas. Três, quatro, cinco, prendo na próxima argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Prendo na próxima argolinha. E agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E fechamos a carreira aqui sobre o ponto baixo com o ponto baixíssimo, onde iniciamos. Então, aqui ficou dessa forma. Olha aqui. Três argolinhas de sete correntinhas. Três argolinhas de cinco correntinhas, prendendo no mesmo lugar. Que são essas três pontas aqui. Se você não entendeu, volta o vídeo do início e faça junto comigo, ok? Daí, não tem erro. Então, vamos iniciar a próxima carreira. Fechei aqui com ponto baixíssimo sobre o ponto baixo. Vou introduzir a agulha aqui, dentro da argolinha de cinco correntinhas, trabalhar um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo, mais uma correntinha de separação. Então, aqui eu tenho cinco correntinhas. Dou duas laçadas, trabalho um ponto alto duplo. E agora, eu termino ele, ok? Trabalhei o ponto alto duplo completo. Uma correntinha de separação, duas laçadas, mais um ponto alto duplo. Sempre terminando ele. Uma correntinha de separação, duas laçadas. E o ponto alto duplo. Vamos trabalhar por sete vezes dessa forma. Aqui eu já tenho quatro. E aqui o sétimo ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sempre separado por uma correntinha. Agora, eu faço uma correntinha de separação. Venho nessa argolinha aqui de cinco correntinhas, prendo com ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha. Vou dar duas laçadas e aqui dentro eu vou trabalhar onze ponto alto duplo, mas sem correntinha de separação. Apenas onze ponto alto duplo. Então, eu tenho um ponto alto duplo. Aqui não tem correntinha de separação. Dois. Duas laçadas. Três. Então, serão onze pontos altos duplos sem correntinha de separação. Prontinho. Trabalhei aqui os onze pontos altos duplo sem correntinha de separação. Depois do ponto de número onze, eu faço uma correntinha na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Uma correntinha. Agora, eu tenho aquela primeira argolinha, ou seja, igual a primeira argolinha, onde eu trabalhei sete pontos altos duplos separado por uma correntinha. Então, aqui nessa argolinha, que ela está no mesmo lugar, subi com cinco correntinhas e prendi no mesmo lugar. Vou trabalhar sete pontos altos separado por uma correntinha. Igual a primeira argolinha que trabalhamos. Sete pontos altos duplos separado por uma correntinha, igualzinha essa aqui. Depois de terminar os sete pontos altos duplo, separado por uma correntinha, faço uma correntinha. Na próxima argolinha de cinco, prendo com ponto baixo. Uma correntinha. Na argolinha de sete correntinhas, são onze pontos altos duplo sem correntinha de separação. Depois dos onze pontos altos duplo, uma correntinha, prendo com ponto baixo. Uma correntinha, depois do ponto baixo, temos a terceira argolinha, onde trabalhamos sete pontos altos duplos separado por uma correntinha. Uma correntinha, depois dos sete pontos altos duplos, prendo com ponto baixo, uma correntinha, onze pontos altos duplo na correntinha, ou melhor, na argolinha de sete correntinhas. Onze pontos altos duplo, sem correntinha de separação. Prendo com ponto baixo e vamos finalizar a carreira. Eu vou trabalhar dessa forma nas argolinhas e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei meu último ponto baixo na última argolinha de cinco. Faço uma correntinha e vamos fechar a carreira aqui na quarta correntinha. Lembrando que aqui temos cinco correntinhas, mas na quarta, prendo com ponto baixíssimo, fechando a minha carreira. Então, aqui vamos revisar que iniciamos na primeira argolinha com sete pontos altos duplos separado por uma correntinha. Na próxima argolinha ponto baixo, na argolinha de sete correntinhas, são onze pontos altos duplo, onze pontos altos duplo, sem correntinha de separação. Então, seguimos trabalhando por uma, duas, três vezes, sete pontos altos duplo, separado por uma correntinha. E por uma, duas, três vezes, nas argolinhas de sete correntinhas, onze pontos altos duplos, ok? Dessa forma aqui. A próxima carreira, vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. Essas três correntinhas equivalem como se fosse um ponto alto duplo sem terminar. Pois agora, vamos trabalhar da mesma forma que aqui no início. Três pontos altos duplos, fechado junto. Três correntinhas, duas laçadas no mesmo lugar. Onde fechamos a carreira, trabalho um ponto alto duplo, deixando a última laçada na agulha. Novamente, no mesmo lugar, outro ponto alto duplo, deixando a última laçada na agulha. E agora, assim, laço, fecho os três juntos. Agora, uma, duas, três correntinhas de separação, duas laçadas sobre o segundo ponto alto duplo da carreira anterior. Trabalho mais três pontos altos duplos sem terminar. E no último, fechamos os três juntos, ok? Agora, assim, depois do terceiro ponto alto duplo, laço, fecho tudo de uma vez. Uma, duas, três correntinhas de separação. Vou trabalhar por mais cinco vezes dessa forma aqui. Sempre com três correntinhas de separação. Prontinho, trabalhei por sete vezes, três pontos altos juntos, separado por três correntinhas. Dessa forma aqui. Agora, sem correntinhas de separação, vou laçar o meu fio, apenas uma laçada. Venho aqui nesse leque de onze pontos altos, pulo um, dois pontos altos. No terceiro ponto alto, vou trabalhar um vezinho com um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio no mesmo lugar, outro ponto alto. Então, trabalhamos aqui um vezinho. Laço o meu fio, sem correntinha de separação, pulo um, dois, trabalho outro vezinho. De um ponto alto, três correntinhas, no mesmo lugar, um ponto alto. Então, aqui, depois dos três pontos altos juntos, pra iniciar o primeiro vezinho, eu não trabalhei correntinha de separação, ok? E entre os vezinhos, eu também não trabalho correntinha de separação. Então, aqui, o segundo vezinho, laço direto o meu fio, sem correntinha de separação, pulo dois pontos de base, trabalho outro vezinho. De um ponto alto, três correntinhas, apenas uma laçada... E um ponto alto. Laço o meu fio, duas vezes agora, estamos aqui no lequinho de sete pontos altos duplos, separado por uma correntinha. Então, depois do terceiro vezinho aqui, que ficou dessa forma, vamos iniciar novamente com o ponto alto duplo. Duas laçadas, venho aqui sobre o primeiro ponto alto duplo do lequinho de sete, e vamos iniciar da mesma forma. Três pontos altos duplos, fechado junto. Faço o primeiro, não termino. Faço o segundo, ponto alto duplo, não termino ele. Faço o terceiro, e agora sim, fecho tudo junto. Uma, duas, três correntinhas de separação. Vamos trabalhar por sete vezes dessa forma. Depois de trabalhar o sétimo, grupinho aqui de três pontos altos duplos fechado junto, onde tem onze pontos altos duplos, vamos trabalhar os três vezinhos. Depois de trabalhar os três vezinhos, da mesma forma que aqui, novamente, sete grupos de três pontos altos duplos fechados junto. Nesse último lequinho de onze pontos altos duplo, eu volto com vocês, pois nele vamos trabalhar diferente, ok? Então, eu vou seguir até aqui, já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao último leque de onze pontos altos, trabalhei o último grupinho de três pontos altos duplos fechados junto. E agora, vamos trabalhar diferente aqui sobre esse leque. Pulo dois pontos, no terceiro, trabalho um vezinho de um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Trabalho esse primeiro vezinho, agora eu faço uma correntinha, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto, prendo com ponto baixo. Então, aqui eu não trabalhei outro vezinho, como nos outros leques de onze pontos altos. Depois do ponto baixo, uma correntinha, laço meu fio, pulo dois pontos de base, no terceiro, trabalho um vezinho de um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Após esse vezinho, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo, introduzindo a agulha sobre os três pontos altos duplos, fechando com ponto baixíssimo. Então, aqui não trabalhei três vezinhos, e sim dois vezinhos. E no meio, um ponto baixo. Sendo que nos outros leques de onze pontos altos, trabalhei três vezinhos. Então, ficou dessa forma essa carreira. A próxima carreira, vou introduzir a agulha aqui no intervalo de uma correntinha, subo uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e trabalho mais um ponto alto. Faço duas correntinhas, no mesmo lugar, dois pontos altos. Então, aqui eu trabalhei um lequinho de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Laço, passo para o próximo intervalinho, trabalho outro lequinho de dois pontos altos, duas correntinhas apenas e dois pontos altos. Então, aqui, vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Em cada intervalinho de três correntinhas, eu vou trabalhar um lequinho de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui, vou trabalhar mais um lequinho, aqui mais um, aqui mais um. Dentro desses intervalinhos, também vou trabalhar lequinho. Passo para esse lado, em cada argolinha, um lequinho. Nesses três Vzinhos, também um lequinho sobre eles. Quando chegar aqui nessa parte, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui nessa parte, onde temos apenas dois Vzinhos. Nesse primeiro Vzinho, trabalho um leque. Então, esse leque é igualzinho aos outros, ok? Trabalhei um leque, agora temos um ponto baixo. Venho aqui, sobre esse ponto baixo, sem correntinha de separação, prendo com um ponto baixo. Laço o meu fio, no próximo leque trabalho, ou melhor, no próximo Vzinho, trabalho outro leque. Depois de trabalhar o leque, vamos fechar a carreira. Na terceira correntinha, fechamos com ponto baixíssimo. Então, aqui nessa parte, ficou dessa forma. Aqui, trabalhamos leque em cada argolinha de três correntinhas. Nessa parte e nessa parte dos três Vzinhos também. Aqui, pode ser que nessa carreira vai ficar um pouquinho embabado, ok? Mas é normal, pois trabalhamos aqui bastante leques. Agora, vamos iniciar a segunda carreira de leques. Caminho com um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo dentro do leque. Faço três correntinhas, mais um ponto alto. Aqui, vamos trabalhar leque sobre leque, ok? Então, aqui estou trabalhando outro leque de dois pontos altos, duas correntinhas. Sem correntinhas de separação. Venho sobre o outro leque e repito o leque. Então, aqui vamos trabalhar leque sobre leque, ok? Mas, quando chegar aqui nessa parte, aqui embaixo, eu volto com vocês. Então, eu vou trabalhar até aqui e já volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei até a parte de baixo e aqui eu estou bem na metade. Aqui, pra achar a metade é bem fácil. Eu tenho sete grupinhos aqui de três pontos altos duplos. Eu conto um, dois, três. Aqui é o meio. Então, aqui estou bem na metade, ok? Então, depois de trabalhar esse lequinho aqui, deixa eu contar aqui. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze lequinhos. Então, depois do lequinho de número doze, eu laço o meu fio, venho entre um leque e o outro. Aqui, eu vou trabalhar um vezinho de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Bem no meio. E inicio novamente trabalhando leque sobre leque. Então, eu vou seguir dessa forma, trabalhando leque sobre leque e volto com vocês nessa parte aqui, ok? Então, aqui está. Cheguei na parte de cima. Aqui, eu tenho esses dois leques. Vou laçar o meu fio, vou introduzir a agulha, vou trabalhar um leque de dois pontos altos. Apenas uma correntinha. Então, esse leque aqui é de apenas uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Venho sobre o ponto baixo, prendo com ponto baixíssimo. E no próximo, trabalho da mesma forma. Dois pontos altos, uma correntinha apenas e dois pontos altos. Então, nos dois últimos leques da parte de cima, dessa forma. E agora, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, essa carreira ficou dessa forma. Notem aqui que ele está bem alinhadinho. Aqui, nessa parte aqui, temos um Vzinho, bem no meio, separando essas duas partes. E na parte de cima, dessa forma. Agora, vamos iniciar da mesma forma, trabalhando outra carreira de leques. Caminho com dois pontos baixíssimo, faço as três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Trabalho mais um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos. Vamos trabalhar leque sobre leque, sem correntinhas de separação. Se por acaso, o seu trabalho começar a emborcar, vocês podem trabalhar aqui, nessa parte, nessa parte aqui, nessa e nessa parte. Correntinhas de separação entre os leques, ok? Aqui no meu, eu não vou trabalhar. E quando chegar aqui, onde temos o Vzinho, eu volto com vocês. Então, aqui está. Chegamos nessa parte, onde tem esse Vzinho aqui. E aqui no Vzinho, vamos trabalhar um leque também. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ok? Então, aqui acrescentamos um leque sobre o Vzinho, da parte de baixo no meio. E voltamos a trabalhar leque sobre leque. Então, eu vou continuar trabalhando leque sobre leque e volto com vocês na parte de cima, ok? Prontinho. Prontinho. Cheguei aqui nessa parte, onde temos esses dois leques de apenas uma correntinha. Depois de terminar esse último leque aqui, eu venho sobre o primeiro ponto, sobre o primeiro ponto alto desse leque, trabalho um ponto baixo. E aqui, eu não trabalhei correntinhas de separação. Depois do leque, já trabalhei um ponto baixo. No próximo ponto do leque, outro ponto baixo. Nessa uma correntinha, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Então, aqui temos cinco pontos baixos sobre esse leque. Pulo esse ponto baixo do meio. Venho para o próximo ponto alto, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No intervalo de correntinhas, um ponto baixo. Finalizo com dois pontos baixos, dessa forma. E agora, vamos fechar a carreira na terceira correntinha, onde iniciamos. Com ponto baixíssimo. E aqui na parte de cima, ficou dessa forma. Agora, vou caminhar com um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo. Aqui, uma diquinha pra vocês. Se aqui ficar muito repuxando nessa parte, vocês podem trabalhar mais um ponto baixo aqui no meio, ok? Eu não vou trabalhar no meu. Trabalhei cinco pontos baixos sobre esse leque, cinco sobre esse. E o ponto baixo do meio, eu pulei. Mas, se vocês acharem necessário, trabalhem aqui um ponto baixo ou uma correntinha. Se achar que está repuxando o trabalho, ok? Se está embolando aqui no meio, vocês podem trabalhar uma correntinha ou mais um ponto baixo. Depois de chegar aqui dentro com um ponto baixíssimo, faço três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Mais uma, duas, três correntinhas. Venho na terceira correntinha de baixo para cima. Prendo com ponto baixíssimo, formando um picô. Faço mais um ponto alto. Trabalho mais um picô. Volto sobre o ponto alto, prendendo com ponto baixíssimo. O terceiro ponto alto. E o terceiro picô de três correntinhas. O quarto ponto alto. E o quarto picô. Prendendo com ponto baixíssimo. No mesmo lugar, o quinto ponto alto. Só que o quinto ponto alto, não trabalhamos correntinha. Ou melhor, não trabalhamos picô. Quatro pontos altos com picô, o quinto sem picô. Laço o meu fio, venho para o próximo leque, sem correntinha de separação. E iniciamos. Quatro picôs sobre quatro pontos altos. O primeiro ponto alto com picô. E aqui, o quarto ponto alto com picô. E agora, o quinto ponto alto no mesmo lugar, sem picô. E iniciamos no próximo leque da mesma forma, ok? Quatro pontos altos com picô e o quinto sem picô. Não estou trabalhando correntinhas de separação entre os leques de picô. Mas, quem trabalhou correntinha de separação aqui nessa carreira, nessa parte aqui... Pode trabalhar também correntinha de separação entre esses leques aqui, ok? Quando chegar aqui embaixo, no leque da ponta, eu volto com vocês. Então, aqui cheguei no leque do meio, na parte de baixo. Aquele leque que trabalhamos sobre aquele vezinho que acrescentamos. Nesse leque, eu vou trabalhar dois pontos altos com picô. Então, aqui trabalhei dois pontos altos com picô de três correntinhas. O terceiro picô... Ou melhor, o terceiro ponto alto com picô... Esse picô, eu vou trabalhar com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Volto, prendo com ponto baixíssimo. E trabalho mais dois pontos altos com picô de três correntinhas. Então, aqui trabalhei mais dois pontos altos com picô de três correntinhas. E o último ponto alto será sem picô. Então, no ponto alto aqui de baixo, no meio, trabalhei um, dois pontos altos com picô de duas correntinhas. O terceiro ponto alto com picô de quatro correntinhas. Mais um, dois pontos altos com picô de duas correntinhas. E o último ponto alto, apenas um ponto alto. E aqui, voltamos a trabalhar o leque com picôs de três correntinhas. Quatro picôs de três correntinhas e o quinto ponto alto sem picô. Igualzinho esse lado aqui, ok? Quando chegar aqui nessa parte, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei nessa parte dos pontos baixos. Trabalhei aqui o último leque de picôs. Venho aqui sobre os pontos baixos, eu vou pular o primeiro ponto baixo, venho sobre o segundo, trabalho um ponto baixo. Venho aqui nesse ponto baixo do meio, trabalho um ponto baixo, faço duas correntinhas, volto sobre ele e trabalho um picô. Então, aqui eu trabalhei um picô de duas correntinhas apenas. No mesmo lugar, eu trabalho outro ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. Então, aqui eu pulei o primeiro ponto baixo, no segundo eu trabalhei um ponto baixo. No ponto baixo do meio, trabalhei um ponto baixo com picô de duas correntinhas. No mesmo lugar, trabalhei outro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Deixei o último sem trabalhar e o primeiro sem trabalhar. Agora, eu pulo, então, aqui o último. Venho sobre esses cinco pontos baixos, pulo o primeiro, venho no segundo, trabalho um ponto baixo. No ponto baixo, no ponto baixo do meio, um ponto baixo, duas correntinhas, volto sobre o ponto baixo, prendo com ponto baixíssimo, formando um picô. No mesmo lugar, outro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E deixo esse último ponto baixo sem trabalhar. Agora, vamos fechar a carreira na terceira correntinha, onde iniciamos. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu vou alongar ele. Cortar ele. E aqui ficou dessa forma, na parte de cima, ok? Aqui, todos os leques com picôs. Então, agora, eu vou arrematar esse fio e volto com vocês pra mostrar o resultado final, ok? Prontinho, ficou dessa forma. Já arrematei todos os fios, o fio do anel mágico e o fio onde finalizamos a carreira. Então, ficou dessa forma aqui. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar o seu joinha. Também, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas, assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho